Péricles, eu vou pegar o gancho da Cláudia quando ela cita o seu exame de ancestralidade. Naquela ocasião que você decidiu tornar público esse exame de ancestralidade, também falando um pouco do que a Xan disse sobre a sua preocupação de criar duas crianças negras nesse país, a gente sabe que o racismo, o genocídio, ele hoje está na boca de muitos artistas, na sua também. E aí eu queria saber se você acha que verdadeiramente a sociedade brasileira está avançando, porque as estatísticas não dizem isso, mas o debate público está na boca de todo mundo. Como é que você vê essa questão? Eu vejo que é necessário falar sobre o assunto, assim como foi necessário lá atrás, nos anos 90, nos anos 80 para cá, falar de amor, falar que, por exemplo, os temas das músicas, eu quero me casar com você, eu quero constituir uma família, isso fez com que hoje a gente não tivesse tantos pais se separando, tantos filhos chegando na escola sem pais, sem mãe. Isso ajudou, foi uma contribuição. Então a gente tem que falar sobre o assunto. Além de comemorar as pequenas vitórias, a gente tem que falar sobre esses assuntos, porque senão a gente não vai estar contribuindo para uma melhoria dessa sociedade. Comemorar as pequenas vitórias tem a ver com isso. Já, sabe, quando você vê o seu vizinho entrando na faculdade, ou terminando um curso, ou tendo um emprego melhor, ou tendo simplesmente uma roupinha mais bacana para poder ir na igreja no final de semana, é importante comemorar isso. Quanto mais a gente comemora as pequenas coisas, mais a gente vai dominar as grandes quando chegar a vez. E você enxerga uma verdadeira mudança na sociedade brasileira a partir disso? Você acha que, de fato, em médio prazo, a gente consegue mudar essas estatísticas? Eu creio que nos próximos 10 anos a gente vai ter um panorama melhor.